Agora, Marister, o que você faria se encontrasse uma carteira recheada, quase mil reais? Fernando, o olhão ia crescer. Fala a verdade, Marister. É pra falar a verdade ou é pra falar o que você quer ouvir? Fala a verdade, Marister. Não, a verdade é assim, Fernando. Claro que ia dar vontade de pegar aquele dinheiro, né? Você fala, meu Deus! Só que você começa a pensar em quem perdeu aquele dinheiro, né? Pra que será que essa pessoa ia usar esse dinheiro pra pagar uma conta, pra comprar comida, pra abastecer o carro. Então, eu acredito que eu ia tentar encontrar o dono daquele dinheiro. É, vamos lá. Você faria o mesmo? Eu tentaria encontrar, mas se não encontrasse, eu ia ficar por mim. Justo. Vou ser sincero contigo, é! O detalhe é que um gari de Florianópolis encontrou uma carteira. Isso aconteceu, foi verdade. O que eu e Marister estamos aqui devareando, aconteceu de verdade com um gari de Florianópolis. Sabe onde estava a carteira? Em uma lixeira, Marister. Em uma lixeira. O gari Marcos da Silva, conhecido como Fininho, ele fazia o roteiro de coleta no centrinho da lagoa quando ele percebeu uma carteira no fundo de um contentor de resíduos. Como na hora ele não conseguiu identificar o proprietário, ele levou até o centro de valorização de resíduos no Itacurubi. Lá ele verificou que havia 940 reais e também as carteiras de vacinação de um estrangeiro com o nome de Amir Farocad, algo do tipo. E aí ele começou a busca, Fernanda. Amir, vamos falar de Amir. Você viu o nome bonito que deram para a lixeira, não? Contentor de resíduos. Contentor de resíduos. Também conhecido por lixeira. Pois bem, quando ele pegou a carteira, viu que tinha o nome do Amir, começou a procurar o Amir. Não é que ele encontrou o Amir, o dono do dinheiro? Pode rodar. Ó, eu achei esse documento dentro da carteira e tá assim, ó. Ó, daí tá o dinheiro ali, tem 940 reais. Ó, tá vendo? Esse tipo que eu achei, tá? Ó, o dinheiro aí, ó. Tem 940 e papel, beleza? E aí tava esse aqui só, não sei se tinha cartão, mas aqui só tem esse. Nós achamos aí dentro do contentor aí e guardamos, ó. Valeu, parceiro. Depois conta a história pra nós aí, como é que tu fez essa proezinha. Ó, tá aqui, ó. Valeu.